Em duas gotas do último brilho O amor que não sou eu Do sonho repartido Me afasto do que sofreu Uma sombra do que é teu Da vida dividida Um segredo que eu guardei Sete dias eu levei Pra te contar Foi você quem se esqueceu O amor que se perdeu Aonde você foi morar Me recorto em mil Nosso trato não serviu Na esquina te vejo O cenário Me guarda em mim Junto as coisas que jamais senti E sinto muito ainda Do sagrado que eu guardei Tantas vezes eu pensei Pra te contar Arriscando o que era eu Num amor que se perdeu Aonde você foi morar Oh 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 Gente não arrependi Mas falta um vento cinza Distrai e ri Como um sopro no vazio Colorindo o nosso caminho Música Amém.